Música Tá chamando, tá chamando Será que ela foi viajar? Será que ela já foi pela maternidade? Mas aí ela levaria o celular Também me ligaria, né? Que a gente combinou Atendeu Alô? Quem tá falando? Com quem quer falar? É do celular da Nanda? Quem está falando? Oi, aqui é a Sabrina, eu sou amiga dela Eu tô ligando aqui de Amsterdã Eu queria saber notícias da Nanda Dos gêmeos, se eles nasceram, se tá tudo bem Eu tentei falar com ela ontem, mas não consegui Alô? Alô, eu tô ouvindo É o celular da Nanda, sim Então, que bom A Nanda tá... A Nanda faleceu Que brincadeira é essa? Não é brincadeira, não Quem está falando é a mãe dela A Nanda está morta Isso só pode ser brincadeira de mau gosto Claro Bebe água Fica calma Meu Deus, você ficou branca na hora Achei que você fosse ter uma coisa Desmaiar, sei lá Não era brincadeira, meu Deus Ela falou sério Eu tava com pressentimento ruim Eu falei pra você Você não tem o celular da Olivia Se acontecer alguma coisa, ela deve saber Não, não tenho, meu Deus Calma Vamos... Vamos ligar pra casa da sua mãe, no Rio Ela pode mandar alguém lá Procurar uma notícia Sei lá, qualquer coisa Tá bom Eu vou ligar pra minha mãe Só preciso me recuperar do susto Eu vou ligar pra ela Calma Vamos lá